Elas prometeram tremer o piso da Pajussara, o pior que elas conseguiram, viu? Mais de 400 mulheres fazendo zoada, dançando, se apresentando e muita atividade física. Olha, tinha grito de guerra, viu? Com vocês, a tropa das mulheres de Arendt. Veja! Sintam-se preparados para uma tropa que vai dar o que falar. Chegou a vez delas e, claro, o Esporte Campeão também buscando toda essa interação. Um cabelo bebe água no desertão! Um cabelo bebe água no desertão! Hoje é de nada e muita empolgação! Hoje é de nada e muita empolgação! Porque eu estou no Esporte Campeão! E estar no Esporte Campeão é sentir de perto também toda essa empolgação, que já foi perceptível desde o aquecimento. A Horta de Pajussara viu de perto a tropa das mulheres que pediram passagem. Afinal, é um projeto que deu mais que certo. Se eu fosse você que está aí, sentada em casa, sem fazer exercício físico, triste, sozinha, muitas vezes magoada com a vida e não tem ninguém para te puxar a mão para você vir fazer exercício, eu quero ser a sua mão para você vir fazer exercício comigo. Vem conhecer a tropa das mulheres de elite do Brasil oficial. Eu tenho certeza que você vai sair do lugar de onde você está. Para Aracir Soares, foi a oportunidade de sair da zona de conforto, além do poder que a atividade física traz melhora na qualidade de vida. É uma alegria muito grande, sabe? Fazer parte desse projeto, junto com a Kelly, junto com as capitães, onde a gente tem a intenção de resgatar várias mulheres, mostrar a elas o poder que elas têm, entendeu? E sair da zona de conforto. É muito gratificante e realizador para mim fazer parte desse projeto. É uma alegria imensa. E claro, a união dessas guerreiras estimula também o empoderamento feminino. Para mim é uma satisfação e prazer em ver a mulherada na pista e ser um exemplo de motivação, né? Saber que tem muitas meninas que estão aqui hoje através de mim, que procurou a tropa através do meu perfil por motivar outras mulheres. E se liga no que disse a capitã dessa galera. O que ela vai esperar da capitã? Que eu estarei aqui inspirando elas, motivando elas primeiro se eu mais se cuidar, se ter como prioridade. E que venha com toda a energia positiva a nova equipe da primeira tropa das mulheres de elite do Brasil oficial. Dona Kelly, aliás, capitã Kelly, parabéns pelo evento, parabéns à Luana, parabéns à Aracim, todas as capitães, vocês mostraram que vocês são empoderadas, maravilhosas, voltaram para lascar, tremeram com certeza a praia da Pajussara. Já foi assim, você percebia no semblante das pessoas, todos eles muito admirados pela força, pela determinação. Então assim, tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, tenho muito orgulho de ser parceiro e dizer que nós estamos assim, muito felizes. Boa sorte, que Deus abençoe a todas vocês, valeu? Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.